Nivelamento em matemática Divisibilidade O que é divisibilidade? É o que pode ser dividido Então, nós vamos dizer que um número é divisível pelo outro Quando na divisão o resto for zero É a propriedade de ser dividida em partes menores e iguais E o resto também é zero As divisibilidades mais importantes são A por 2, 3, 5 e 7 Porque eles são números primos E nós fazemos essas divisões com mais frequência Primeiro, divisível por 2 Divisibilidade por 2 Quando um número é divisível por 2 Todo número par é divisível por 2 Ora, todos nós já jogamos para o ímpar e sabemos que Os números que terminam em zero Dois, quatro, seis e oito são pares Logo, todos eles são divisíveis por 2 Então, existem N exemplos Por exemplo, o número 42 Termina em 2 O número 52 Termina em 2 O 62 Termina em 2 O número 72 O número 14 Termina em 4 O 24 O 1.024 O DR.1024 Todo o número terminar em 4 Também ele vai ser divisível por 2 Logo, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 Então, o número 6 O número 16 O 26 O 36 O 46 O 86 O 96 O 106 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 E assim por diante Terminou em 6 O 106 O 106 Terminou em 6 Ele é par Terminou em 8 também Divisibilidade por 3 Um número Ele é divisível por 3 Quando a soma dos seus algarismos A soma dos algarismos desse número Constitui um número divisível por 3 Ou múltiplo de 3 Ou m3 Quem é o conjunto m3 Dos múltiplos de 3 Eu pego 3 Somo mais 3 Dá 6 6 mais 3 9 9 mais 3 12 E 12 mais 3 15 E 15 mais 3 18 E 18 mais 3 21 E 21 mais 3 24 E assim sucessivamente Então o conjunto do m3 Ou dos múltiplos de 3 É os números somados de 3 e 3 Começando pelo 3 Assinale os números divisíveis por 3 Então Vamos ver alguns exemplos de divisíveis por 3 ou não O número letra A 54 Os algarismos dos números 54 São o 5 E o 4 Então eu tenho que somar 5 mais 4 E 5 mais 4 é igual a 9 E o 9 E o 9 Ele é m3 Ele é múltiplo de 3 Logo, sim Esse número 54 é divisível por 3 Sim, ele é divisível por 3 E nós vamos marcar com o x Então o número 54 Porque ele é divisível por 3 Letra B Número 651 Os algarismos dos 651 São o 6 O 5 E o 1 Esses são os algarismos dos 651 E somando 6 Quais são os algarismos deste número? É o 1 É o 2 É o 6 E o 5 Vamos então somar esses algarismos 1 mais 2 Mais 6 Mais 5 1 mais 2 3 3 mais 6 9 9 mais 5 14 14 14 14 não é múltiplo de 3 Então nós vamos botar Não E não vamos assinalar Esse número Porque ele não é divisível por 3 Porque a soma dos algarismos Deu 14 Então O 1265 Ele não é Divisível por 3 Repare que O 54 é par E o 651 é ímpar 54 é par E 651 é ímpar E os dois são divisíveis por 3 Não importa se o número é par ou ímpar Importa se a soma dos algarismos Dá um número aqui Do M3 Então vamos ver a outra letra A letra D 64 Nós vamos Os algarismos são o 6 e o 4 Vamos somar o 6 e o 4 Somando 6 mais 4 é igual a 10 O 10 não é Então nós vamos escrever O 10 não é múltiplo de 3 Então nós vamos escrever Não E nós não vamos assinalar Vai ficar sem assinalar a letra D Letra E 343 Vamos ter que somar os algarismos 3, 4 e 3 3 mais 4 mais 3 3 mais 4, 7 Mais 3, 10 O 10 como nós vimos em cima Não é Então é Não E também Não Vamos assinalar na letra E Fica sem o X Letra F 222 Temos que somar o 2, o 2 e o 2 2 mais 2, mais 2 2 mais 2, 4 mais 2, 6 O 6 é múltiplo de 3? Sim O 6 é múltiplo de 3 Então nós escrevemos Sim Ele é divisível por 3 Marcamos um X porque ele é divisível por 3 Por que ele é divisível por 3? Porque quando nós somamos os algarismos A soma deu 6 que é o múltiplo de 3 Se der o múltiplo de 3 ele é divisível por 3 Letra G 2365 Nós vamos somar o 2, o 3, o 6 e o 5 Somando 2 mais 3, mais 6, mais 5 2 mais 3, 5 5 mais 6, 11 11 mais 5, 16 16, 16 não é múltiplo de 3 O múltiplo de 3 é o 15 E depois vem o 18 Mas não tem 16 Então nós vamos escrever não 16 não Vamos escrever não Escrevemos não E não vamos assinalar Vamos deixar o parênteses em branco Letra H Número 264 Nós vamos somar O 2 mais o 6, mais o 4 2 mais 6, mais 4 2 mais 6, 8 Mais 4, 12 12 Como nós vimos aqui Ele é múltiplo de 3 Logo, esse número 264, sim, é divisível por 3 Vamos escrever sim E vamos assinalar Que ele é Um número divisível por 3 Divisibilidade por 5 Todo número terminado em 0 Ou 5 É divisível por 5 Exemplos 305, terminou em 5 É divisível por 5 2150, termina em 0 É divisível por 5 65, termina em 5 É divisível por 5 10.505 Termina em 5 É divisível por 5 45.260, terminou em 0 É divisível por 5 Divisibilidade por 7 Um número É divisível por 7 Se o dobro Do último algarismo Subtraído do número Sem o último algarismo Resultar um número Divisível por 7 0, inclusive Vamos ver então Como fica na prática Os múltiplos de 7 Começando com o 0 0 vezes 7 é 0 Depois vem o 7 Depois 7 mais 7 14 14 14 mais 7 21 21 mais 7 28 28 mais 7 35 35 mais 7 42 42 mais 7 49 E assim por diante Observação Se o número obtido ainda for grande Por esse processo Repete-se o processo Até que se possa verificar a divisão por 7 Vamos ver alguns exemplos Exemplos O número 315 O último algarismo é o 5 O dobro de 5 é 10 Então nós vamos pegar 31 Que é o que restou Menos O dobro de 5 Que é o 10 Então fica 31 menos 10 31 menos 10 É igual a 21 O 21 Ele é Um múltiplo de 7 Logo, sim O 315 é divisível por 7 Porque o 21 Que é o que foi encontrado É múltiplo de 7 Vamos ver a letra B 333 O último algarismo é o 3 O dobro de 3 O dobro de 3 é 6 Então nós vamos pegar 33 menos 6 33 menos 6 é 27 27 não é múltiplo de 7 Por quê? Do 21 passa para o 28 Então o 27 não é Então o número 333 não é divisível por 7 Vamos ver a letra C Número 224 O último algarismo é o 4 O dobro de 4 é 8 Então nós vamos pegar O que restou Tirando o último algarismo Que é o 22 Menos o dobro do último algarismo Então fica 22 menos 8 Porque o dobro de 4 é 8 22 menos 8 22 menos 8 É igual a 14 O 14 é um múltiplo de 7 Sim Então 224 Se nós dividirmos por 7 Vai dar resto 0 E se nós pegarmos o 224 E dividirmos por 7 Vai dar 32 32 e o resto é 0 Letra D De dado No número 3164 Esse é o caso de um número grande Que nós vamos ter que fazer Aquele processo repetido O último O último algarismo é o 4 Então o dobro de 4 é 8 Então nós vamos pegar o que restou Que é 316 E subtrair de 8 316 menos 8 316 menos 8 dá 308 Ainda é um número grande Então vamos continuar com o mesmo processo Vamos fazer agora com o 308 O último algarismo é o 8 O dobro de 8 é 16 O que restou é 30 Então vai ficar 30 menos 16 30 menos 16 é 14 14 é um múltiplo de 7 Sim O número 3164 Ele é divisível por 7 Letra E Número 168 O último algarismo é o 8 O dobro de 8 é O dobro de 8 é 16 O que restou aqui é 16 16 menos 16 dá 0 0 é um múltiplo de 7 7 vezes 0 0 Então vai ficar 16 menos 16 0 Sim O número 168 é divisível por 7 Sobra resto 0 Letra F Número 246 O último número é o 6 O dobro de 6 é 12 Então vai ficar 24 menos O que sobrou O que restante aqui Tirando o último algarismo é 24 24 menos o dobro do último algarismo 24 menos 12 E 24 menos 12 é igual a 12 12 não é múltiplo de 7 Logo 246 não é divisível por 7 Vamos ver agora A letra G O número 2569 E o número grande O último algarismo é o 9 O dobro de 9 é 18 Então vai ficar 256 Que é o que restou aqui Retirando o último algarismo 256 menos 18 Que é o dobro de 9 256 menos 18 Dá 238 Vamos pegar o último algarismo novamente Fazer o mesmo processo O último algarismo é o 8 Vai dar 16 O que resta é o 23 Então vai ficar 23 menos 16 23 menos 16 Que dá 7 7 é múltiplo de 7 Logo O número 2569 É divisível Por 7 E agora a letra H O número 4568 O último algarismo é o 8 O dobro dele é 16 E o que restou é 456 Então nós vamos ter 456 menos o dobro de 8 456 menos 16 456 menos 16 Dá 440 O último algarismo é o 0 O dobro de 0 É 0 E o que restou aqui foi 44 44 menos 0 Dá 44 E o 44 não é múltiplo de 7 Logo O número 4568 Não é Divisível E quando a pessoa não souber divisão Não souber dividir Eu tenho uma tabela aqui Para ajudar quem não sabe dividir Pelo menos as divisões mais básicas Aqui nós temos uma linha Com os números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 Poderia ser Poderia o 10, 11 até o infinito 12, 13 E também A coluna também do mesmo jeito Na linha Nós vamos Na linha do 2 Que são os múltiplos de 2 Nós preenchemos somando os 2 e 2 Para isso eu coloquei duas bolinhas Para quem tiver com alguma dificuldade 2 Aí tem uma bolinha 3 e 4 Depois do 2 vem o 3 Depois do 4 Então aqui Entra o 4 Depois Do 4 Vem o 5 e o 6 Então aqui entra o 6 Depois do 6 7 8 Então aqui entra o 8 Na coluna dos múltiplos de 3 Eu tenho 3 bolinhas aqui 3 Depois do 3 O número seguinte é o 4, 5 e 6 Então aqui eu escrevo 6 Depois 7, 8 e 9 Então aqui eu escrevo 9 Depois 10, 11 e 12 Escrevo 12 Aí depois na linha do 4 Eu tenho 4 bolinhas Então Eu vou somar de 4 em 4 4, 5, 6 Desculpe 4, 5, 6, 7, 8 Então aqui vem o 8 Depois 9, 10, 11 e 12 Então depois aqui vem o 12 13, 14, 15, 16 e 16 E na de 9 Tem de 8 A de 9 é 9 18, 27, 36, 45, 54 E assim por diante A tabela completa vai ficar assim 2, 4, 6, 8 Os múltiplos de 10 Os múltiplos de 2 3, 6, 9, 12, 15 Os múltiplos de 3 De 8 8, 16, 24 São os múltiplos de 8 E isso é uma É uma multiplicação Que você pode usar Como uma tabela de multiplicação 6 vezes 7 Você vai aqui 6 na linha 6 E vai na linha 7 6 vezes 7 42 Então porque o 6 está indo 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com isso Você vai estar Também vai conseguir Também Fazer a divisão Como eu vou fazer a divisão? Por exemplo Eu tenho o número 32 Quero dividir por 7 Então eu vou na linha 7 E procuro o número 32 Aí eu vou 28 passou por 35 Não tem Então essa divisão Não vai dar exata Eu tenho 28 e 35 Eu escolho o menor O menor está na coluna 4 Isso significa o quê? Que se eu tivesse 28 dividido por 7 Daria 4 E 28 dividido por 4 Daria 7 Por quê? 7 vezes 4 28 E eu não tenho 32 Então eu vou usar o 28 Que está na coluna 4 Então isso significa que 28 Dividido por 7 Dá 4 Mais 7 vezes 4 É 28 E aqui não é 28 Aqui é 32 De 28 Que é 7 vezes 4 Para chegar a 32 32 menos 28 Falta 4 Então o resto é 4 Então eu vou usando Essa tabela assim Eu pego Aqui é o divisor O dividendo é 7 Então eu procuro Nesse daqui A tabela do 7 Se o dividendo for 8 Eu procuro 8 E assim por diante Então vamos ver outro exemplo O número 48 Eu quero dividir ele por 9 Então o dividendo é 9 Eu vou procurar na coluna 9 Desculpe Na linha 9 Eu vou procurar quem? 48 Bom Não tenho Eu tenho 45 e 54 O 45 está em que coluna? 5 Então significa o seguinte Que 45 dividido por 9 Dá 5 Então 45 Dividido por 9 Vai dar 5 Ou seja 9 vezes 5 Se eu pegar aqui a multiplicação Dá quanto? 45 De 45 para chegar a 48 Faltam 3 Então o resto do 48 Porque eu só tenho aqui a 45 Vai restar 48 menos o 45 Vai restar 3 Outro exemplo Vamos dividir o 54 Por 9 Então o dividendo é 9 Nós vamos na coluna do 9 E vamos procurar o 54 Tem o 54 aqui Ou seja É uma divisão exata O resto vai dar 0 Então 54 dividido por 9 Eu vou procurar a coluna Qual a coluna que o 54 está? Está na coluna 6 Logo 54 dividido por 9 Dá 6 Por quê? 9 vezes 6 Dá 54 9 vezes 6 Dá 54 Não vai restar nada aqui do 54 Vai restar 0 Logo O 54 Ele é divisível por 9 Dá o resto 0 Outro exemplo 49 Dividido por 7 Eu vou procurar O dividendo é o 7 Então eu vou procurar a linha do 7 Então eu vou na linha do 7 Procuro o 49 Está aqui Tem o 49 Qual a coluna que o 49 está? Está na coluna 7 Ou seja 7 Linha 7 Coluna 7 7 vezes 7 49 49 49 dividido por 7 Dá 7 E não sobra resto E não sobra resto nenhum Porque 7 vezes 7 É 49 Resto é 0 Vamos ver outro exemplo Vamos ver outro exemplo 53 Na linha aqui do 6 A coluna é 8 Então 48 vezes 6 É Desculpe 48 dividido por 6 É 8 Então aqui a coluna é 8 Então aqui vai ficar 8 O quociente 8 vezes 6 6 vezes 8 8 vezes 6 É igual a 48 Para chegar a 53 53 menos 48 Faltam 5 Então o resto é 5 50 Vamos dividir por 8 Também não tem Eu tenho 48 E tenho 56 Agora por 8 Também vai dar Aí vai ficar na coluna do 6 Porque 8 vezes 6 É 48 Então Vai dar 6 E Só que agora Não é 53 Agora é 50 Então o resto 8 vezes 6 O resto agora 50 Menos 48 2 Então o resto agora é 2 38 Dividido por 5 Então Eu vou na linha 5 Não tem 38 Na linha 5 Mas tem o 35 E tem o 40 Então Eu vou pegar o 35 menor O 35 Na linha 5 O que significa 35 dividido por 5 Eu vou olhar a coluna Dá 7 Então Dá 7 7 vezes 5 35 E para chegar a 38 Falta quanto? 38 menos 35 Falta 3 É 31 Dividido por 4 Eu vou na linha 4 Não tem 31 Mas tem 28 28 passa por 32 Então eu tenho que ficar no 28 Então 28 Então 28 dividido por 4 Eu pego a coluna Vai dar 7 28 dividido por 4 Vai dar 7 7 vezes 4 Ou 4 vezes 7 A ordem dos fatores não importa 7 vezes 4 Ou 4 vezes 7 Dá 28 28 Para chegar a 31 Ou ainda faltam 3 Então o resto é 3 3 E aí 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10